São 10 horas e 44 minutos, voltamos então com o CBN Campinas, direto da Prefeitura. Hoje o News Truck está aqui com essa comemoração pelos 248 anos da cidade de Campinas. Recebendo aqui dentro do News Truck da CBN, o secretário de Serviços Públicos, Ernesto Paulella. Muito bom dia, secretário. Bom dia, Paradela. Um prazer muito grande estar aqui na CBN, falando com você e com os milhares de ouvintes da CBN, não só em Campinas, mas na região metropolitana. Secretário, vamos lá. Essa é uma das secretarias mais demandadas da Prefeitura. O senhor comanda já há tanto tempo. E eu queria, exatamente nesse ponto, como é estar nessa gestão uma secretaria de Serviços Públicos cuidando de manutenção, zeladoria da cidade e não só do que a gente vê no viário, mas questões também de jardinagens, dos parques em Campinas e praças. E assim, uma cidade de um milhão e duzentos mil habitantes com uma extensão territorial impressionante e diferentes cidades dentro da cidade, né? É verdade, Paradela. É um trabalho incessante. O secretário de Serviços Públicos tem que estar disponível 24 horas por dia. Muitas vezes nós estamos resolvendo problemas 11 horas da noite, meia-noite, 4 horas da manhã. E isso é exigido da equipe também. Por outro lado, Paradela, é muito gratificante esse trabalho. Apesar de árduo, né? Ele é gratificante. Quando nós pavimentamos um bairro que há 30, 40 anos não tem pavimento, quando nós fazemos a drenagem de águas pluviais que estão causando enchentes, quando construímos praças, parques, quando levamos a iluminação pública para locais que ainda não tinham, são processos, Paradela, transformadores da sociedade. Isso é muito gratificante quando você vê a população usar o equipamento público que foi ali disponibilizado. Falando em equipamento público, né? O senhor segue na Secretaria de Serviços Públicos, já era o secretário na gestão, nas duas gestões de Jonas Donizete, e a gente conseguiu perceber isso. uma manutenção e requalificação de parques como o Bosque do Jiquitibás, também a Pedreira do Chapadão passou por uma grande reforma, assim como outros equipamentos, a própria Lagoa do Taquarau, o Parque Portugal, e a criação de novos parques, os chamados parques lineares. E aí, essas áreas sendo criadas em áreas mais distantes da região central aqui de Campinas. Qual foi a necessidade de se criar e qual foi o grande desafio também para a criação disso? Paradela, você colocou uma questão importante com relação a parques. A Lagoa do Taquarau, você é um jornalista veterano, decano, já podemos dizer, né? Você lembra dos problemas da Lagoa do Taquarau, essa época, o inverno, mortandade de peixes todos os dias, era manchete. Isso acabou a partir de 2016. Nós fizemos o desassoreamento da Lagoa, do lago, nós retiramos para dela 6 mil caminhões de lodo da Lagoa. Isso deu qualidade de vida, por quê? Porque esse lodo, como tem muito material orgânico, ele consome o oxigênio da água e faltava para a vida aquática. Daí a mortandade dos peixes. Isso acabou. Eu estive ontem na Lagoa do Taquarau, você vê aqueles cardumes de peixes, tilápias, tucunarés, em grande quantidade, visíveis na água, né? Então, isso é um processo que custou muito dinheiro, isso custou 6 milhões de reais na época, mas o prefeito, à época, o Jonas, incentivou muito, deu todo o apoio. O Dário Saad, que é prefeito hoje, era secretário de esportes, fez o primeiro campeonato de canoagem, já com a Lagoa limpo. Então, essas questões são importantes para a cidade, né? Esse manejo adequado. A cidade é imensa. Nós construímos parques nas extremidades da cidade. O Vida Nova, por exemplo, o Parque Dom Bosco, que tem o tamanho da metade da Lagoa do Taquarau. Numa região humilde, tem muita gente pobre, e que diziam à época, por que fazer um parque naquele local, né? Vai hoje, em qualquer horário, no Vida Nova, e você vai ver as famílias com os filhos, usando, utilizando o parque como lazer. São questões, para a Délia, transformadoras na vida das pessoas. Essa é a grande função do poder público, né? Usar o dinheiro público em prol da sociedade, construindo equipamentos adequados, que vão fazer diferença na vida da sociedade. A gente fala de manutenção, zeladoria, né? Cuidar de praças e parques, mas uma situação muito importante dentro da Secretaria de Serviços Públicos também é a coleta de lixo. E é um trabalho muito árduo, né? Porque é um grande, imenso contrato aqui da Prefeitura de Campinas, sempre sendo discutido, tivemos a discussão agora recente, né? Esse pregão do lixo, mas a ideia é mudar totalmente essa modalidade. A gente vem acompanhando, a gente sempre conversou, né, secretário, que a meta que o senhor traçou é aquela mudança para a PPP, é mudar completamente o que é feito hoje aqui na cidade de Campinas. Porque hoje a gente tem a usina a ver e tem esse contrato. Mas a ideia é criar que Campinas seja um exemplo para o país, né? Exatamente. E não só por isso que você colocou, Paradela, mas para cumprir a lei. A Lei 12.305, Lei Federal, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, determina que o resíduo precisa ter tratamento. Levar o lixo domiciliar para um aterro sanitário não é tratamento. Pelo contrário, esse lixo vai se decompor no aterro, vai gerar dois grandes problemas. O churume, que é o líquido proveniente da decomposição, que vai poluir o aquífero. Estudos da CETESB mostram que essa poluição de churume, ela atinge um raio de 200 quilômetros. Veja só. E vai gerar um segundo problema, que é o gás metano. O gás metano, que é drenado pelos drenos que são colocados no aterro, é o mais agressivo dos gases para o efeito do aquecimento global. Quando você trata o lixo, esses dois problemas acabam. Você não vai ter mais churume, por quê? Você vai reciclar mais em usinas de reciclagem, e o material orgânico você vai fazer a compostagem em biodigestores, e transformar isso em fertilizante agrícola. E o resíduo que sobra para dela da reciclagem e da compostagem é utilizado para fazer o que se chama de carvão do lixo, que é um material que tem poder calórico e é usado para queimar em caldeiras, fornos de cimento, etc. Essa é a regra da política nacional. Bom, ela é de 2010 para dela. Por que ela não aconteceu até hoje em nenhuma cidade do Brasil? Porque com a lei não veio dinheiro, não veio recurso. Fazer isso, para o caso de Campinas, exige um investimento de um bilhão de reais em equipamentos. Então, por isso a PPP, a prefeitura, não tem como pegar 20% do seu orçamento para pôr numa usina de lixo. Ela não tem esse recurso. Daí lançar mão de uma parceria público-privada administrativa, porque nós temos a patrocinada também. Patrocinada é quando o setor privado pega tudo pronto, ele só vai operar. Administrativa, não. Ele vai construir e a prefeitura vai ressarcir a empresa pelo investimento que ela fez, mas a operação do dia a dia. Esse é o nosso caminho. Nós estamos com essa PPP desde 2017. Ela vai para a rua, aí o Ministério Público para, porque tem representação, aí volta, aí para de novo, aí vai para o tribunal, tem representação de empresas, para de novo, e assim a gente vai, vamos dizer, lapidando o documento. Nós estamos agora nessa fase de adequação, principalmente para dela, por conta do investimento. porque a pandemia, ela duplicou, triplicou o preço dos equipamentos. Eu vou dar um exemplo. Uma moto, uma máquina que a gente usa muito, uma moto niveladora, antes da pandemia, custava R$ 500 mil, hoje custa R$ 1,5 milhão. Por quê? O aço disparou em função de todos esses problemas, Então, nós estamos agora readequando o projeto à nova realidade. Já que está lapidando, quanto senhor acredita que esse diamante vai estar nesse processo aí para ser vendido e acontecer? Olha, nós estamos numa fase bem final. Eu acredito que muito provavelmente nos próximos três, quatro meses, esse documento já possa ser submetido a uma audiência pública. Secretário Ernesto Paulella, queria agradecer a participação do senhor aqui no CBN Campina. Tinha tantos temas, eu agradeço a Michele, Michele Médula aqui, como é o lado assessor, tantos temas para a gente debater, mas a gente marca uma outra entrevista para falar dessa área, que é muito importante aqui na cidade. Como eu disse, uma das mais demandadas. Nem imagino como é que o senhor fica com o celular do lado da cama. É verdade, é difícil, mas como eu disse para a Dela, é muito gratificante. Isso vale a pena. Mas eu queria, não tivemos oportunidade de falar hoje, assim que você puder, eu gostaria muito de falar sobre a Usina Verde, que é a primeira do Brasil que usa lodo de estação de tratamento de esgoto, mais galerias, frutas, legumes e verduras do SEASA. Tudo isso ia para aterro. Hoje não vai mais. Isso hoje vai para a usina e transforma isso em fertilizante orgânico. A nossa usina já recebeu o registro do Ministério da Agricultura que diz que nós já podemos comercializar. Nós estamos preparando uma licitação agora para vender 50 mil toneladas de fertilizantes orgânicos, que é proveniente de lixo, certificado pelo Ministério da Agricultura como um material, um fertilizante, um condicionador de solo de maior qualidade, atestado pelo Instituto Agronômico de Campinas, que já utiliza nos seus experimentos. mas eu estou à disposição, o momento que você achar adequado, para a gente falar um pouco disso. Vamos sim, vamos marcar. Certo, Michele? Então está aí o secretário Ernesto Paulera conversando com a gente aqui no CBN Campinas, especial pelos 248 anos de Campinas. 10,58.